Então aqui nós estamos no portal do BLL pessoal, preço lá embaixo já, isso aqui já não vai dar para a gente fazer mais nada, olha só, vamos ver aqui, lance rápido, informações de lote, mas eu vou clicar nele aqui, olha aí, valor de referência, quantidade, melhor lance atual 110, seu melhor lance, valor de referência 247, nós cadastramos com valor acima já pessoal. E o legal aqui, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma, eu gosto muito dessa linha do tempo, ele entrou no tempo restante, não vamos reduzir, isso aqui não tem como, muito lá embaixo, vou pegar a pasta do cliente, então eu já vi o valor mínimo que eu posso chegar nessa proposta, nesse pregão, mas acredito que não vai adiantar muito, a prorrogação automática, eu vou reduzir um pouquinho pessoal, mas espera aí, deixa eu ver um negócio aqui antes, eu acho que não é o grupo que eu vou participar ainda, espera aí, vamos ver qual é o grupo, tá certo, caminha empilhável, tá certo, isso aí mesmo, vamos voltar aqui, vou colocar meu valor mínimo, opa, nesse caso vou digitar só o valor mínimo, só para a gente ficar, já existe um valor, então eu vou colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, só para a gente ficar melhor classificado, nós estamos ganhando diversos pregões, em quarto, quinto, sexto, sétimo, devido a não fazer doação, e sim cadastrar nosso preço, já existe um lance para o mesmo lote, então vamos outra aqui, vamos dar outra aqui, ver o que vai dar, né, a gente consegue ficar pelo menos bem classificado, já existe um lance com o mesmo valor para, pô, o que é isso? mensagens aqui, ó, esse portal o pessoal solicita cancelamento, que eu acho que é muito importante, para não ter erro, para não ter erro não, para não ter problemas, né, vamos lá, agora sim, aceitou o nosso lance, está aqui, não vou reduzir mais, não tenho o que fazer, lance invalidado, o que eu fiz aqui, vamos ver, ah, tá, eu dei efetuar lance, ó, quando você dá efetuar lance, não digitou nada, isso aqui é falta de atenção, pessoal, é só fechar, eu não vou reduzir, está ali meu lance, agora vamos para o compra de um dia aí, ó, começou o pregão aqui, deixa eu dar uma pequena redução aqui, ó, opa, mais um aqui, enviar o lance aqui, ó, esse eu tenho uma margem que dá para reduzir legal, ó, ele está na, deixa eu ver aqui, ó, já não estou mais, já deram o lance, deixa eu ver a planilha desse até onde eu posso chegar, então aqui eu posso reduzir um pouco mais, pessoal, mas ainda, ó, eu sou o fornecedor 9799, então esses dois pregões de hoje, mas para compartilhar, né, pessoal, mostrar, não é nada assim expressivo, não é nada de valor, é, milionário, como a gente mostra direto, mas para mostrar que a gente atua em diversos valores, em diversos portais, ele está na prorrogação automática, ó, pode encerrar a qualquer momento, vou reduzir um pouquinho aqui, ó, 399, enviar lance, lance efetuado com sucesso, mas já tinha outro lance ali, então vamos, 22, 299, aí a gente fica na bandeirinha aqui, ó, o troféuzinho, só seguir aqui, ó, você está vencendo, você está perdendo toda essa parte, lance com acréscimo, você só olhar ali, quando você tiver dúvida, né, tem dúvida, fuça no portal, ele não morde, vamos ver o BLL, nós já deixamos o nosso mínimo aqui, não adianta reduzir mais, mensagem, ó, está piscando, vamos ver mensagens, ok, ok, voltar para o compras de um dia aí, opa, tirar um aqui que entrou demais, esse aqui na prorrogação, os dois, modo aberto, prorrogação automática, pessoal, então essa é a classificação do BLL, o BLL não tem mais o que fazer, ele vai para a habilitação, depois ele abre, se habilitar, ele vai abrir a manifestação de recurso, e agora segue-se os trâmites, nesse caso aqui não compensa nem acompanhar, pessoal, ficamos muito longe, nesse caso aqui específico, vamos voltar para o Jundiaí, Jundiaí tem chance ainda, clicando nessa opção, vocês conseguem visualizar qual produto, aqui novamente, 21, 214, 21, 214, enviar, ok, já estamos aí, praticamente pessoal, quem está dando lance aqui, 580, 402, e o 799, três empresas dando lance, 580, 799, 402, 580, três participantes dando lance, né, 205, 580, 21, 21, 21, 21, 21, Vamos lá. E olha aí pessoal, ele está na fase de manifestação de recurso, provavelmente ninguém entra com recurso. Aqui o próprio fabricante entrou, ó, comércio de brinquedos. Não sei se é o fabricante não, mas entrou a marca do produto, acho que é a marca, não sei também. Mas eu acredito que não tenha, ninguém manifesta intenção não e termine. Aí tem toda a linha do tempo, ó, ele vai passar todas essas etapas e entrar em adjudicação, adjudicado, homologado. Então, essa linha do tempo, ela é muito importante para você acompanhar todo o processo. Mas vamos voltar aqui no Jundiaí. Ah, verdade, ó. Aqui não é 7, aqui é 0, pessoal. E essa provocação só acaba a hora que ninguém mais dê lance, né? Modo aberto é isso. Vamos lá, pessoal. Ó, a autorização é reduzir. Então, vamos arrematar esse aqui. Lance é lance. Então, vou poder reduzir muito ainda, então essa disputa vai se estender bastante. Uma hora depois... Vamos ver quem está disputando, pessoal. Os três ainda estão dando lance, ó. 402, 580 e o 799, que somos nossos. Tem que tá aí se ferrta. com isso aqui, danço efetuado, beleza. Pessoal, qual a dica importante no caso desse pregão aqui, no modo aberto, três empresas está aqui, 402, 799, 480, três empresas disputando, é você perder o tempo, porque eu tenho margem de redução aqui bastante ainda, é você perder o tempo aqui e o pregão se encerrar, porque nesse portal que eu sei não tem software, isso aqui seria muito útil o software de lance, nesse caso você configura ele no mínimo e deixa que ele vai dando dentro do tempo, você só vai acompanhar para ver se o sistema não cai fora, igual agora há pouco, se não tem uma trava, fora isso ele faz todo o processo, já aqui não, eu tenho que ter atenção e olha só o tempo que a gente perde, vamos dizer assim, num pregão de 19 mil reais, ele pode chegar até 10 mil reais, você perde mais de uma hora numa disputa dessa no modo aberto, por isso que eu não sou fã do modo aberto e vejo como doação, porque um valor que começa de referência em 25, ele vai reduzir para metade desse valor aqui, 50% de desconto, talvez até menos, duas horas depois, reduzir aqui, o pessoal acabou os lances aqui ó, não tinha muito que fazer também, o cliente me passou um WhatsApp dizendo que não era para reduzir mais, então a gente esperou ó, nós ficamos aqui na segunda colocação ó, primeiro colocado com esse valor, tá, primeiro colocado, nós na segunda, como eu disse pregão você não arremata só em primeiro colocado, você arremata estando bem classificado também, que é o caso aqui desse pregão ó, relatório, deixa eu ver aqui, habilitação de vencedores, ainda não está disponível, então a gente acompanha ó, eu abri o relatório, onde tem ó, ata, declaração de ciência, descrição detalhada, tá, empresas participantes, mensagem, relatório de impugnação, nesse caso específico eu tenho que acompanhar, por quê? Como está bem classificado e é no modo aberto, a gente parou da lance, o primeiro colocado também parou, finalizou o pregão, então agora é acompanhar pessoal esse chat, nesse pregão ficamos por aqui, esse aqui tem grande chance de chegar até a gente, o outro não, ficamos muito lá atrás, agora é acompanhar o chat, então se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para ser avisado toda vez que a gente postar algum vídeo, nesse caso é um cliente de consultoria, mas nós atuamos em processos pontuais, quer que a gente atue para a sua empresa também, entre em contato com o escritório, nós podemos te atender e atuar em algum processo pontual, assim como tem diversos processos, aí é, vídeos de atuação nossa no canal do YouTube, ok pessoal, até o próximo vídeo.